Então, gente, trazendo aqui mais uma informação relacionada ao pagamento de julho do programa social Bolsa Família, alguns beneficiários verificaram essa informação aqui no extrato de pagamento. Mensagem do Bolsa Família, benefício bloqueado, informações registradas no cadastro único, indicam que alguém da sua família está com título de eleitor em mais de um cadastro. Para regularizar a situação, procure o TRE ou cartório eleitoral do seu município. Após regularizar, procure o setor do cadastro único no seu município para atualizar os seus dados. Para mais informações, ligue para o disco social 121, motivo título de eleitor duplicado. Então, aqui eles já deixam bem claro o motivo do bloqueio, o título de eleitor desse beneficiário está como duplicado, ou seja, tem o mesmo título em outro cadastro do beneficiário do Bolsa Família. E para corrigir essa situação, você vai comparecer ao TRE ou ao cartório eleitoral mais próximo do seu município, e após essa regularização, você vai procurar o gestor municipal, que é o CRAS da sua cidade, e está realizando uma nova atualização cadastral, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, qualquer dúvida, deixe o seu comentário, se inscreva em nosso canal, até a próxima e fiquem com Deus!